Música Superior Tribunal de Justiça decide que penhora em execução fiscal de estado ou município não pode ser transferida para outra ação executiva. O entendimento é da primeira turma. O caso julgado teve origem quando a Fazenda Pública de Tocantins processou uma empresa de telefonia que estava em recuperação judicial, resultando em uma penhora de valores. Após o pagamento administrativo da dívida, houve a extinção do processo judicial, mas a penhora foi transferida para outra ação de execução fiscal a pedido da Fazenda Estadual. A empresa apelou e a corte tocantinense determinou que os valores fossem devolvidos, concluindo que isso é uma consequência lógica do processo. A Fazenda então recorreu ao STJ, alegando que a lei permite a transferência da penhora para garantir outra execução fiscal. O recurso especial teve o provimento negado pelo colegiado da primeira turma. O relator, ministro Gurgel de Faria, afirmou que não há previsão normativa no Código de Processo Civil para transferência da penhora para outra execução fiscal com as mesmas partes após a extinção do processo executivo pelo pagamento da dívida. Segundo o ministro, embora a legislação permita reunir processos para compartilhar garantias, o caso discutido envolvia ações autônomas. Além disso, Gurgel de Faria observou que a única possibilidade de transferência de penhora admitida expressamente na lei ocorre nas execuções da União. Gurgel de Faria Gurgel de Faria Gurgel de Faria Gurgel de Faria